Ataque, faço o movimento, ataquei, joelho, braço dele agora aqui comigo, está girado por causa da bancada, se quiser eu posso falar como eu, eu abaixo desse ponto, vai doer e vai representar desse ponto e eu causo a dor aqui. Aqui, ao momento que o seu pé não rolar, ou se você quiser ser mais alto, o joelho por cima eu giro de lado com o braço dele, ataque, faço o movimento, ataquei, joelho, braço dele agora aqui comigo, está girado por causa da bancada, se quiser eu posso falar como eu, eu abaixo desse ponto, vai doer e vai representar desse ponto e eu causo a dor aqui. Ao momento que o seu pé não rolar, ou se você quiser ser mais alto, o coelho por cima eu giro de lado com o braço dele.